Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar avaliando o desenho dos inscritos. E você que quer participar desse quadro, é só você postar seu desenho com essa hashtag que tá aparecendo aí. O link das minhas redes sociais vai estar aí na descrição. O desenho aqui do Manin ficou muito da hora esse desenho. Pelo que eu vi aqui, primeiramente, ele não posicionou o desenho na folha inteira. Eu não sei se foi de propósito pra ficar cortado, pra dar mais um foco ali no rosto dele. Uma coisa que eu reparei foi o cabelo dele. Ele poderia ser mais fino e menos pontudo. Agora sobre a pintura. A pele dele ficou muito laranjada, ficou muito forte. Você poderia ter passado o lápis mais suavemente. Na pele você poderia ter utilizado um rosa claro e na sombra ali, um marrom, um canela. Você pode utilizar um aplicativo pra descobrir as cores mais exatas. E você pode fazer no teste, não precisa seguir 100% a referência. Dá pra você fazer a sombra mais escura, ou a sombra mais escura. Enfim. Só que o seu ficou muito laranjado. E também, outra coisa que eu percebi é a sua foto. Que parece que ficou um ponto de luz ali embaixo, ali em cima ficou escuro. Então eu recomendo você tirar a foto e do lado colocar uma lâmpada virada pra parede. Porque não vai dar foco no seu desenho. Esse aqui ficou muito maneiro. Na minha opinião, o desenho ficou melhor que a referência. Mas eu reparei em algumas coisas aqui. Primeira recomendação que eu faço é se você for utilizar um desenho como referência, busque referência original mesmo, do anime. Enfim, se caso for uma fanart, tenta se inspirar também nos personagens ali com outras referências. Por quê? Porque às vezes no desenho, a pessoa que desenhou comete erros. E se você tivesse utilizado realmente a referência original, seu desenho poderia sair melhor. Então você pode mesclar o desenho da pessoa e a referência. A pintura dele ficou bem homogênea. Aqui estão os materiais que ele utilizou. Uma coisa que eu reparei nesse desenho, que eu tenho sugestão de melhora, é o contorno dele. Eu não sei que caneta que ele utilizou, mas umas partes ficou mais grossa, outras mais finas. E não deu um destaque tão grande. Que se ele tivesse contornado ali, o desenho teria um destaque maior. Quais canetas são boas para contorno? Eu recomendo a Bic Cristal Preta. E também tem a Nankin, que muita gente usa. Eu não utilizo ela pelo motivo de eu ter comprado uma e ela estourou no meu desenho. Isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu três. Então eu não comprei mais delas e também porque eu me adaptei melhor com a Bic. Mas fica aí o seu critério. O desenho aqui do Luca ficou muito top esse desenho. Eu curti muito a foto ali. O jeito que ele deixou um wallpaper de mesa ali no fundo. O esboço do seu desenho ficou bem bacana. Só a sobrancelha dele que ficou muito grossa. Você poderia ter feito ela um pouco mais fina. Sobre a pintura da pele, ficou muito bonita a sombra. Agora na parte mais clara, você poderia ter apertado menos o lápis e ter feito um degradê ali. E também umas luzes amarelas que tem no rosto dele. Você poderia fazer um degradê do rosa claro para o areia até chegar nesse branco. Eu aplicaria mais luz no desenho, misturando o amarelo com o verde claro. Se você tiver um lápis neon também ficaria muito interessante utilizar ele para dar um destaque maior. O amarelo e limão seria uma ótima opção para você aplicar nessas luzes. Apenas isso, o desenho ficou muito da hora mesmo. Se você tivesse clareado um pouco mais a pele, ia também dar um destaque para a armadura. Ali no cabelo dele, em algumas partes o verde ficou diferente da referência, mas ficou muito bacana o seu desenho. Não precisa seguir 100% os tons da referência. Aqui o desenho do Gustavo, ficou muito da hora esse desenho dele. Eu recomendo você treinar mais esboço. Por exemplo, ficou cortada uma parte do cabelo dele. Você poderia ter determinado isso no esboço. E sobre as cores do seu desenho, você poderia ter feito um desenho com as cores mais vivas e mais fiel. Principalmente na blusa. Na blusa dele é um cinza mais puxado com azul, só que você fez apenas azul. Se caso você prefere assim, tudo bem. Mas se você quiser fazer mais parecido com a referência, na blusa dele eu utilizaria um cinza escuro. E se ficasse muito puxado com cinza, eu viria com o azul passando por cima do cinza escuro. Na sombra você poderia vir com o preto e depois com o cinza escuro. Pra você acertar mais as cores do seu desenho, eu recomendo que você teste, antes de começar a colorir, numa folha separada, os tons que você acha que são os certos da referência. E você vai testando até alcançar o tom que você quer. Em caso extremo, que você não conseguiu achar o tom, vai lá no aplicativo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse aplicativo, vou deixar no card e ver qual é o tom. Mas com o tempo você vai adquirindo percepção, por isso que eu recomendo que você tente olhar pra referência e identificar as cores. Com o tempo isso vai ser mais fácil. Outro desenho aqui, esse aqui do Arte Teu, ficou muito da hora o seu desenho. Primeira coisa é tentar buscar referências mais quadradas, mais no tamanho da sua folha. E se caso sua referência não for quadrada, tem como você deixar ela do tamanho de uma quadra, de uma três, do tamanho da folha aí que você tá utilizando pra fazer o seu desenho. Você pode cortar a referência e também pode completar a referência. Eu fiz aqui a opção de cortar a referência e também de completar ela, eu vou colocar aí. Caso vocês queiram tutorial ensinando a fazer isso, já deixem nos comentários. Mas sempre busquem utilizar referências mais quadradas, mais do tamanho da sua folha. Seu esboço ficou muito top e mania, porém a sombra em volta do olho dele poderia ser mais fina e a mão dele poderia ser maior. Sobre a pintura faltou luz e sombra e também aquela pochete que ele tá usando ali. Você fez ela num tom muito diferente do da referência. Agora eu vou avaliar que o desenho do Cauã ficou muito da hora. O legal é que ele seguiu aí a recomendação de usar o desenho e a referência do anime. Pelo que eu reparei aqui, ele foi mais pelo desenho do Anderson. A boca do seu desenho poderia ser mais centralizada e menos quadrada. E um pouco mais pra cima ela ficou muito perto do queixo. E a bola do olho poderia ser maior. E mais centralizada porque até na referência do anime, a bolinha fica bem no centro. E se você quisesse fazer o olho mais igual ao do Anderson, você poderia cobrir tudo ali ó, que nem tá na referência. As mechas poderiam ter mais movimento e também ser maiores e não ser tão pontudas assim. Agora sobre a pintura do seu desenho. O formato da luz que você fez no cabelo dele não tá 100% seguindo a referência. Você pode ver que por exemplo ali no meio, vai até o fim a luz. E o tom não é esse azul forte, ele é mais puxado por um cinza escuro. As sombras do seu desenho, na parte vermelha ali, poderia ter mais degradê. Faltam algumas cicatrizes ali no rosto dele e a sombra poderia ser mais forte. Esse tom que o Anderson usou aí, tem um tom parecido na caixa do Super Soft. Se caso você não ache esse tom, não tem a caixa do Super Soft, você cria uma mistura que chegue perto deste tom. Mas se caso você não tiver o lápis, você pode seguir mais o da referência do anime, que é mais puxado por marrom. Porém, o marrom mais escuro, seu marrom ficou bem claro. Faltou degradê ali na parte vermelha ali, como eu disse. Vocês podem ver que não é o mesmo tom, apesar de ser vermelho, ó. Aquela parte que eu marquei ali, é mais suave. É só apertar menos o lápis. Vocês podem ver que algumas partes do vermelho vai ser mais destacado. Uma parte vai ser o vermelho mais claro. E isso, somando no fim, vai dar esse contraste que nem tem nos desenhos do Anderson, que são muito lindos. Sobre a lágrima, sua lágrima poderia ter mais movimento ali. Mas ficou bem interessante. Porém, não dá pra ver muito bem na foto. Outra dica é melhorar seu contorno, porque em algumas partes não dá pra ver direito o contorno. E em algumas partes ficaram mais grossas. Uma dica aqui pra você, tirar a foto. Tira a foto de preferência em cima de uma mesa, ou num lugar onde tem só uma cor de fundo. Caso você não tenha, você pode colocar uma folha branca mesmo embaixo. E também posicionar o desenho reto, porque cortou uma parte do seu desenho ali. E se você quiser, você também pode colocar uns lápis pra enfeitar, pra ficar mais da hora a foto. E a sua assinatura, eu recomendo por um dos lados, assim. Eu sempre coloco a minha mais pro lado, não no meio. Mas vai de preferência, se você gostou assim. É que ficou meio estranho, ficou bem no meio da folha. Desenho que doou, setifu. Um salve aqui pra ele, porque eu sempre vejo ele comentando nos vídeos, lá no Instagram também. A primeira dica aqui é tirar a foto mais de cima do seu desenho. Coloca ali alguns lápis pra enfeitar, e também cuidado com a luz ao tirar a sua foto. De preferência, coloque ela pro lado, virado pra parede. Sabe aquelas luminárias de mesa? Então, faça isso, pois não vai dar esse foco aí no seu desenho. Também tenta remover a marca de água ali da câmera. Eu não sei se ele deixou isso porque ele acha legal, mas enfim, só uma recomendação aí. Novamente, uma referência que não tá no tamanho muito legal. Mas ele completou, achei isso interessante. Parabéns aí. Mas sobre o seu esboço. Primeiramente, você fez os elementos muito quadrados. O formato do rosto dele, eu vou contornar aí pra você ver como é que está diferente do seu. Eu recomendo você treinar mais o seu traço e o seu esboço. Pra você que tá começando a desenhar, eu recomendo primeiramente você treinar esboço de rosto de frente. Depois de perfil e depois de meio perfil. Porque os outros ângulos estão entre essas variações. Quando eu comecei, eu treinava muito o rosto de frente, de meio perfil, de perfil e eu ainda treino. Isso vai te ajudar a acertar mais o formato do rosto e também a distância entre os elementos. Os olhos do seu desenho poderia ser maior e a boca do seu desenho ficou aberta ali e a boca dele tá fechada na referência. Talvez também ele quis deixar assim, quis dar uma mudada na referência. Interessante isso. A jaqueta dele poderia ser maior pros lados ali. E presta mais atenção na pintura. Ali, ó, era da cor amarela. Seguia na cor amarela e você colocou a cor azul. Ele também colocou umas sombras pretas ali, ó, na parte azul da jaqueta. Só que precisa de degradê, mano. Galera, treinar degradê é muito, muito importante. Quase todos os desenhos eu percebo isso, que falta degradê. Ajuda a não ficar tão marcada a sombra e também você vai conseguir controlar mais o peso da sua mão. Parabéns aí, ele fez fundo. Sem medo de errar aí. Você tem que fazer fundo. Se você tem receio ou tem dificuldade de fazer, você vai aprender fazendo. Uma dica, tenha paciência na hora de colorir. Não liga pra tempo, quando você vai acabar. Tem desenho que eu já fiquei 15 dias fazendo. Faz os movimentos circulares. Tem uma playlist aqui no canal que eu ensino a colorir. É só você aplicar, não tem segredo. E no fundo, faltou mais ainda degradê. Ele fez uma passagem ali de um azul escuro pro azul claro. Só que ele ficou muito marcado. E faltou degradê nas nuvens ali. Nuvem é algo que não pode ter contorno certinho. E também tem que reparar no formato que ela faz. Olha ali, o seu ficou muito pontudo. E dentro da própria nuvem, tem ali alguns tons. Algum tom mais claro de azul e uns tons mais escuros. Isso vai ajudar a dar uma ideia mais de nuvem pro seu desenho. E também você dê uma borrada de dentro da nuvem, ó. Com um tom mais claro. Nuvem é algo difícil de fazer, na minha opinião. Mas com o tempo, na prática, você vai pegando o jeito. Outra coisa, não recomendo o sulfite. Olhando assim, parece que ele usou uma sulfite. Porque ali no cantinho rasgou. Não recomendo sulfite. Se você não tiver condições de comprar uma folha tipo o Canção, uma Fabiano. Compra uma sulfite. Pode ser sulfite, porém com uma gramatura maior. Porque pode acontecer isso aí, de ela rasgar ou ficar meio amassada. E também cuidado com a base que você usa pra tá colorindo. Eu já recomendei isso em outros vídeos. Se você usa uma mesa de madeira, tem chance da textura da mesa passar pra folha. E faltou alguns pontos de luz ali no seu desenho. E a bochecha ali, que ele tá meio tímido, tá um pouco rosada. Você contornou, não precisa de contornar. Você pode ver aí que na referência não é contornado. Mas é isso aí, desenho muito top. Se eu continuar treinando isso aí, que vai ficar fera. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje. E se você quer alguma dessas dicas aqui na prática, fala aí no campo de comentário. Não se esqueçam de deixar o like, pois esse vídeo dá muito trabalho. E isso me incentiva a trazer mais. E também, se inscrevam, ativam o sininho. Pois aqui no canal eu vou estar trazendo muitos vídeos ainda. Sobre dica, avaliando e até futuros quadros novos.